Estrebo de gente guerreira Eu vou na pôr e também A velhora do tratou A água na casa chegou Entre você, o que vai me ajudar A dor da morra, ela cuidou Ele morou É que se não tomar Sabe o excedor, ele acha que a manhã Não se ilumina, não te vou chamar, ainda vai Ele voltou Passa também, você é um pão de guerra Atravizando o céu dos correntas É bom do arê, e esse É bom do arê, tem o cheiro do arê É bom do arê, esse é bem calor A corada de Portugal, como era praia Rôde beber a maquiagem do feio É que se não tomar Zabacá, primo dos ancestrais Quem não vai te mora assim os orixás O sangue, as folhas do orixás E o lugar, lá, 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 lá E os tomarei, eu quero ver Como luta-sá, o palomar que está em volta E se achar, que tem que tomar a vida Onde inteiro, sempre tem criança O guerreiro, contém, o palomar江õa é, Tem que tomar a vida Como aqueles campeãs, como os friores Espelhos, 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 espelhos Vamos ao frio, vamos ao frio Vamos ao frio, vamos ao frio Vamos para lá, 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 lá E a Harper, ache, seu amor Jovem e meu irmão, que está louco Perra louco, perra louco Mas hum, é arruel Quê faru, é arruel Venro a morrer, foram sempre Pra vencer Para louco, para louco, vai chover Quem pode chover, quem pode chover Tem um morro da porquê que eu tenho que ficar Vamos, motorador! A dor, o amor, o senhor Quem demonstrou que vai me enganar Motorador, ela ficou, ficou Vai ver se todo o mar Fale um esplendor, que eu te dar Não fiei no lugar, eu sou chalada Tem um morro da porquê que vai me enganar Batizando o seu do chão e da guerra Boa, 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 rei, gente da mão É a lua, rei, chameca, ô A cura de capital, oi, 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 oi Onde tem fé, a mani, oi, oi, oi A força, oi, 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 oi Tem um morro da porquê que vai me enganar É a lua, rei, chameca, ô A cura de capital, oi, 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 oi Safada, safada Livros das festejas Em normas minoras E o sond grossas Mostraem, as súas ruas PorCómo2,ni, oi, 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 oi Meu Deus, um marê Eu quero ver como eu vou dançar いつ é com o meuitié Você achará que ele pode amar me dá Hoje em dia, o sinfone queria o seu, o terreno Alô com a amarela, o teu pai é como valer O banquete é pra ouvir, como você quer Respira, respira, respira Vem com vocês, tem que ter uma batizuca E agora, e agora, vambora, vambora Olha quem está alegre Alô com, alô com, alô com, alô com Alô com, alô com, alô com, alô com